E o Fala Pessoal, tudo bem? VJ Play Cenário para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera eu estou trazendo pra vocês um vídeo muito legal Então simbora pro vídeo galera Vamos começar aqui, a gente está jogando Fortnite, beleza? Então simbora, vamos começar aqui um Battle Royale ranqueado Gente, vamos colocar aqui trios galera, trios Só que ranqueado e eu vou só um Simbora começar galera, vai ser muito top gente Aqui ó, vai ser muito legal mesmo galera, vocês vão ver Melhorei pra caramba, muito mesmo tá gente? Eu melhorei muito mesmo tá? Eu comprei muita coisa também, muita mesmo Muita coisa legal ainda por cima, tem muita coisa top Entendeu? Esse aqui é o negócio que eu estou com essa espada aqui, não fui eu que comprei não De graça, nem vi se foi eu que comprei, nem vi Aí ó, prefiro mais ou essa espadinha aqui ó, essa combina com ela, essa menina aí Ou também né galera, eu gosto muito dessa aqui também mas Ah, não sei, acho que eu vou no começo Olha, o APA, ele é o meu melhor negócio que eu tenho aqui, eu acho Então eu vou de APA Gestos, eu já estou com tudo Né galera, então sim, bora começar Os meus gestos são esses ó, esse Ah, taram, achei uma flor Uma flor Tem esse aqui também, muito top Tem, a cobra foi de graça Meio de graça também, ó Esse aqui não foi de graça É top Pronto Esse aqui do repolho também foi de graça Eu ganhei ele, não sei como, mas eu ganhei ele Eu quero ver quando que vai ter torneio Já começou, já começou Já acabou Já, nossa gente Vai Cara, mas eu tenho muito que competir com esse aqui Nossa senhora Nossa, esse aqui é muito top Uia Olha Ah, já terminou Gente Isso Terminou Nossa Esse aqui seria muito top Nossa senhora Cara E eu perdi Cara Eu não estou acreditando nisso aí não Não estou Não estou acreditando nisso E até agora não Não para esse negocinho Só 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 Vamos colocar Só Só Solinho Solinho Quer ver que vai ir rápido Dá uma raiva Ai Ai Esperamos Quatro minutos já De vídeo Quatro Deixa eu ver detalhes desse aqui Igualzinho Nesse Beleza galera Bora Simbora Rapaziada Opa Que minha câmera Travou Galera Simbora Galera Uma Que capa Bonita De vídeo Nem sei se vai ser capa de vídeo Essa aí Mas Fazer o que Muito bonita Essa capa aí De tela de fundo Do avatar De tudo mais Muito top Tá de parabéns Sorte Night Bora galera Ué Gente Cadê a cabeça Da minha menina Cadê Cadê Ah Oh Ah Voltou Só o que me faltava Apeita a cabeça Da personagem Dá pra ver Que eu não sou tão bom De medo Hum Eu quero muito a espada Do Darth Vader Gente Então eu super vou Daqui Daqui já dá E muito né Dá pra dar um negócio top Aqui Né galera Dá pra dar um negócio top Aqui Uma batalha Uma batalha insana Minha câmera Tá travando Tá travando O moço Que isso Que isso Esse aqui Esse aqui é a luz Pro Darth Vader Ou é luz normal Se for luz normal Cara O Fortnite Vai ter feito Eu andar Pra lugar Que eu nem queria Ah não É luz É luz É luz É luz mesmo Do Darth Vader Cara Eu quero muito O sabre de luz dele Caramba O Osso Que insano Cara Dá pra conseguir O sabre de luz dele Será No outro Lá Não dá Não Nossa senhora Uma arma do Chewbacca Nossa É Realmente Dá pra conseguir O sabre de luz Do carinho Aqui Nossa senhora Nossa senhora Galerinha Nú Uma batalha Insana Aqui Rapaz Você tá de brincadeira Meu irmão Isso aqui Tá muito top Cara Que isso Meu Eu já morri Que que foi isso Simplesmente O que foi isso O que foi isso Eu não tô acreditando Assim não Bora galera Eu confio Que a gente vai conseguir Outra Né galera Vamos conseguir Realmente outra Mesmo aí Mas Cara Isso aqui Era ranqueada Ranqueada Você sabe O que que é Ranqueada Meu Ranqueada Top Pra caramba Ô mas Esse negócio Aqui do Lego Do fortnite É top Tá Não tô mentindo Não Vamos só Um rocket race Pra Né Só pra ir Ah Não Não Quero Obrigado O meu Ranqueade Mesmo Cara Mas Será que Eu vou conseguir Derrotar O Darth Vader Eu acho Que Mais ou menos Deixa eu ver Quanto De Sancha Tem Ó Chance Que eu tenho De ganhar Do Darth Zero 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 Um Que Acho Que era Zero Perdeu Zero Ah Bum Busto Galera I Know I Take A Trance In Nobody's Hands In Love Can Tá Top Esse pacote O que 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 é Isso Aqui Ah Mas isso Seria O que Exatamente Não O que Seria Essas E três Coisas Boa Galera Eu confio Que a gente Consegue Vencer O Darth Agora E Já vai deixando aquele like Né Galera E se inscreve No canal E se embora Galera Que tá Muito Show Puxa Tanto Que isso Aqui Ficou Top Tá De Brincadeira Não Nem Escrito Né Galera Até Sei Por que Que A gente Perdeu A última Sabe Galera É A gente Perdeu A última Por que Né Falar Isso Agora Simplesmente Galera Eu estava Com os dedos No teclar Pro rocket E não Preparado Pro forte Ah Mas você Vai Sair Daqui Sim Caramba Você Vai Sair Daqui Ah Não Olha Vou Marcar Primeiramente Onde Está O Darth Vader Onde Será O Darth Vader Tá Dessa vez Ali De Novo Puxa Mas Esse Darth Vader Tá Tá Ah Ah Nossa Senhora Gripe A rinite Bateu Galera Ele Está 900 Métros Meu Deus Dá Mais ou Menos 30 Segundos Pode Contar 30 Segundos Vai Dar Até Mais Né Como Esse Não For Negócio Da Arte Vader Eu Juro Que Eu 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 Amaro Que Eu Dei Sorte Nossa Cara Dá Mó Medo Né Do Darth Vader Ver A Gente Ah Vou Ali Aí Depois Eu Venho Para O Darth Vader Darth Vader O Seu Pior Pesadelo Já Vai Beleza O Darth Vader Está Literalmente Cagando Para Mim É Sério Ele Está Literalmente Fazendo Isso Está Assim Ah Eu Nem Para Esse Carinha Não Deixar Ele Em paz Que Melhor Ele Na Dele Ele 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 Está Literalmente Fazendo Isso Darth Vader Poxa A Cristal Sabe Nada Nada Vão Que Se Pegar Aqui Se A Darth Vader Nos Ver Nossa De Novo Mesmo De Che Pegar Do Che 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 Seu nome é E-E-U-A-K-U-A-K-E-E-E-Z-O Ah, foi muito burro! Dá pra ter tomado esses mini-shields. Mas a raça dele acabou agora. Não, a minha raça que acabou agora. Galera, vou ter que mandar o pé daqui agora. Ferrosa. Morri, galera. Morri. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Meu Deus. Eu quero o sabre de luz do Darth Vader. Eu quero o sabre de luz do Darth Vader. Galera, eu tenho que... Poxa, o negócio fica lá do outro lado. Tô ferrada, né, galera? Galera, vou encerrando por aqui, beleza? Falou e fui. Galera, se tu vai ter aí... Não fui vencer daí uma partidinha. Fiquei só atrás do Darth Vader. Não era das vezes? Fiz nada. Só com... Só fiquei conversando aí com vocês, né? Falou, fui, galera! Até um abraço e a próxima!